Vocês acreditam que essa senhora, ela é funcionária da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, uma penitenciária de segurança máxima. Ela foi morta a tiros quando chegava em casa no município de Cascavel, no Paraná. Vem pra mim, por favor. Essa moça de 37 anos estava com o marido e o filho de 11 meses no carro da família. Quando estacionou na garagem, todos foram abordados e ela assassinada de uma maneira cruel, com pistola e também com fuzil. Acompanhe comigo. Melissa Almeida, de 37 anos, foi morta com dois tiros de fuzil dentro da casa onde morava com o marido e o filho de 11 meses, neste condomínio na cidade de Cascavel. A jovem era psicóloga e trabalhava na Penitenciária Federal. Todos os dias, ela tinha contato com presos muito perigosos, que ocupam funções de liderança em facções criminosas. Segundo os amigos, ela acreditava que poderia tirá-los do mundo do crime. Ela era uma das poucas pessoas que ainda acreditava na ressocialização do preso. Então, assim, é um atentado violento, não só contra o sistema penitenciário federal, mas também a sociedade como um todo. A partir do momento que criminosos invadem uma residência, com a família, com a criança no colo, e assassinam indiscriminadamente essas famílias que são parte da sociedade. Melissa, o marido, o policial civil Rogério Ferraresi e o filho estavam chegando ao condomínio quando foram abordados por quatro homens, que chegaram num carro branco. Armados com fuzis e pistolas, três criminosos desceram atirando. Na garagem da residência, o esposo reagiu, matou um dos bandidos, mas foi baleado várias vezes. Quando ouviu os tiros, Melissa tentou se esconder na casa, mas foi seguida e morta na sala. A criança, de 11 meses, estava numa cadeirinha no banco de trás e não ficou ferida. Rogério segue internado na UTI. O estado de saúde é estável, segundo os médicos. Pouco tempo depois, a PM do Paraná encontrou o veículo incendiado. Os outros três homens tentaram fugir. Um deles morreu durante uma troca de tiros e dois estão presos. Eles confessaram que a emboscada foi ordenada por uma facção criminosa. A princípio, o alvo era para ser ela. No dia seguinte à morte da agente, a Polícia Federal assumiu as investigações. Paralelamente, o Ministério da Justiça decidiu apertar o cerco contra líderes de facções criminosas que cumprem pena nas quatro penitenciárias federais. Visitas íntimas estão suspensas por 30 dias e será empregado o nível 2 de segurança. Na prática, isso quer dizer que haverá mais agentes nas unidades. Os presos não terão mais direito ao banho de sol, entrega de correspondências e atividades religiosas e educacionais serão canceladas. Aqueles que comprovadamente ocuparem papéis de líderes poderão ser transferidos. O assassinato de Melissa Almeida foi o terceiro ataque a agentes federais desde setembro do ano passado. Os outros dois também morreram nos atentados.